boa tarde a todos pessoal mostrando a nova geração essa galinha é filha do rosto do bim uma galinha genética do nelson e o pai desse espintinho é um galo do denilson genética quatro asas com capão espero que dê certo né e espero colher bons frutos né dessa linhada aí aí essa outra aí pessoal é a arapiraca né a galinha que veio do criatório ororubá lá do amigo diogo né manda um abraço para o diogo para o diego tirou também oito pintos né do mesmo galo quatro asas um capão aí espero colher bons frutos né